Uma mulher muito bonita Tinha com ela felicidade Sua beleza era imbejada Por todas as donzelas da sua cidade O seu marido e os seus filhos Era pra ela a maior riqueza Por ser honesta e honrada Esquecia da sua beleza Um dia veio em sua casa Uma mulher da perdição E ele disse essas palavras Pra seduzir o seu coração O porte de ouro e brilhante Tudo o que quiser na vida Ser a flor mais perfumada E a boneca mais preferida Chorando ela respondeu E sente o profundo da humilhação O meu esposo é minha vida E não sai do meu coração Vai seguir a sua vida E deixa eu ser feliz O cigarro é a bebida Vou em minha bolsa aqui Ela não trocou seu line Nem por ouro e nem brilhante Os seus filhos é a riqueza E não esquece um instante A mulher que é direita É honrada até morrer Quando elas são erradas Seu fim é só sofrer O meu esposo é sua cabeça E não esquece um instante E não esquece um instante XQO